Todo mundo está pensando, é a notícia do dia, eu abri inclusive o programa hoje falando assim, bom dia, mas bom dia mesmo, como dizia aquele astrólogo já falecido, famoso Omar Cardoso. Você deve lembrar, ele fazia as previsões para o ciclo e hoje é um bom dia, bom dia mesmo. Chico, é só para comemorar, né? Quer dizer, foram três meses aí, a gente fica analisando, os chineses na verdade usaram aquele mal divulgado caso da vaca louca, que eu faço questão de dizer toda hora que não é mal da vaca louca, é mal da vaca véia, que teve problema neurológico e não tem nada a ver com a esponjiforme, não sei o que lá, que é a mal da vaca louca. Mas usaram isso aí para suspender a carne, mesmo porque eles estavam bem estocados, né? E estavam tentando renegociar preços, que ninguém não renegocia, né? Então essa é a situação do mercado, mas de qualquer forma é uma boa notícia, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente. Bom, isso mesmo, e foram, bom, bom dia em primeiro lugar, bom dia de novo, né? Bom dia, bom dia com força. Força. Realmente, uma notícia que vem num momento ainda mais oportuno, foram exatos 102 dias de suspensão e é bom deixar claro que foi o Brasil que suspendeu, foi um acordo bilateral onde nós identificamos e nós suspendemos. Falou, a situação é essa, vocês, na hora que quiserem, podem voltar a comprar. E eles utilizaram isso, certamente comercialmente. Mas, enquanto isso, nós viemos aí, aumentamos o confinamento, vieram as chuvas, temos o boi de pasto, abrimos novos mercados, estamos lá, voltamos para a Rússia, aumentamos as nossas exportações para os Estados Unidos e, é claro, né? A nossa carne agora volta, os novos animais abatidos agora voltam também para a gôndola do nosso principal comprador internacional. Ô, Chico, eu acredito que serviu também para a gente diversificar um pouquinho, né? E buscar novos mercados, para evitar ter uma concentração muito grande. O chinês tem uma fome muito grande para comprar as coisas, porque é um país, é o país mais populoso do mundo, mas serviu também para a gente buscar de novo a Rússia, o mercado americano, quer dizer, então o nosso mercado perdeu não tanto, apesar de ter parado nesse período, nós fomos buscar outros mercados. E isso dá uma previsão de mais vendas para 2022, mesmo porque as compras dos chineses são a partir de 15 de janeiro, se eu não me engano. É, ainda antes do ano novo chinês, né? Como até tive uma entrevista com o ministro da embaixada chinesa, que ele dizia já na época, já era quase 15 dias atrás, que ele imaginava que deveria retornar antes do ano novo chinês. O ano novo era 30 de janeiro, né? Mas nós temos capacidade de produção, né, Tavinho? Você esteve aqui em Cuiabá, nos deu a honra esses dias aqui em Cuiabá, Mato Grosso é um gigante em termos de produção, mas o Brasil como um todo, né? A pecuária está presente em só três dos mais de 5.500 municípios brasileiros, só três que não têm registro de bovinos. Então, esse é o nosso negócio. Nós temos capacidade de produção para atender o nosso mercado interno e também os mais de 140 países que a nossa carne chega. E como você falou aí, nós estamos prospectando mais e mais e mais mercados e se o produtor tiver renda, capacidade, sanidade, conhecimento, genética, pastagens, grãos, nós temos para aumentar muito mais a nossa produção, que hoje é de 5 arrobas por hectare, mas nós já temos tecnologia e mais do que isso, produtores produzindo mais de 80 arrobas por hectare. Muito bem, Chico. É para comemorar mesmo. Ho, ho, ho. Feliz Natal. Ou em chinês, rim, 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 né? E o pessoal fica aí, enquanto você está falando, botando as cenas de umas carnes bonitas. Eu vou comer um bife hoje para comemorar. Um bife delicioso, suculento. Vou. Deu vontade. Água na boca agora. Isso. E nós esperamos que todo mundo coma um bife todos os dias. É isso aí. Essa é a nossa meta. É isso aí, Chico. Essa é a nossa meta. Aliás, quero aproveitar, já agradeci na segunda-feira, mas agora pessoalmente agradecer a você, Oswaldinho, também a todos aí, né? Que nos receberam muito bem aí, eu e o Sidney Másico, que fomos aí jantar com vocês. Todo mundo fala, o que vocês vão fazer em Cuiabá? Não, fomos jantar e voltamos no dia seguinte. Vocês foram em Cuiabá jantar? É, mas é um jantar muito importante. É o jantar da Acrimax com os veículos de comunicação. E a gente gosta muito de vocês, vocês são uma entidade sempre muito séria, já com mais de 70 anos, né, Chico? Não, na verdade, 51 anos. 50 anos. Tá, tá. Mais de meio, já passamos de meio século de existência. E, claro, Tavinho, tanto você, o Sidney, tem cadeira cativa aqui na CRIMAT e o Terra Viva, né? Sempre nos dando espaço para a gente divulgar todas as notícias e a gente espera que no ano que vem as notícias que a gente vai divulgar sejam como essas de hoje. Cada vez melhor. Ó, amém. Serão. Chico, bom Natal, bom Ano Novo para você, se a gente não se falar mais. E 2022 vai ser, com certeza, muito melhor. Um abraço, Chico. Obrigado, abraço a todos e boas festas aí a todo mundo. Legal.